e fala rapaziadinha e amigos canal hoje pescaria nós tá aqui com nosso amigo Wesley nosso amigo João ali a gente vai estar batendo os obalhinhos ele como vocês podem perceber mano tá muita serração vou filmar um morro aqui para vocês dar uma olhada não dava nem para ver os carros agora tá dando conforme vai melhorando vai dar para ver vai dar para ver bem as galhadas para nós tentar tirar os obalhinhos aí vamos tá colocando agora o celular para gravar tentar gravar hoje um boné tentar gravar aqui não sei se vai ficar muito bom a imagem só para fazer um teste beleza estamos juntos rapaziada fica com o vídeo aí qualquer coisa nós estamos aí de novo fui só veio um atrás ali só né só uma açãozinha tá bom já dá para mas voltou de novo não é ó tá indo voltando vamos subir lá aonde que bate lá qualquer coisa mas sabe lá para o pontinho do trick lá para ele nem cansa só vai nossa nossa nem sofre mais ó meu caiaque aqui de uma égua não é a cordinha pô é ó ele é o boi coelho reto mesmo é um o Aí compensa bater, hein, pra cá É ali, hein, no ponto do robalão ali que eu perdi, ó Ficou bom nossa varinha aqui, mano, ficou ruim não Eu achei estranho por causa daqui, só Aí tá, aí, nossa Ali se tem o varinha ali, né É bom você pegar dessa cor aqui na próxima vez Se tu for comprar, essa cor Pega a outra azul meio Aí agora a ferração tá acabando Agora a ferração tá acabando Tá acabando já, bem, né Onde tá lá, não sei Você viu, tava campando o morro todinho, ótimo Dá nem pra ver o morro ontem Aí o sol vai começar a sair agora Aí, ó, tá voltando de novo Maré cortada Será que tá subindo? Tá Que hora que ela ia descer? Ela ia descer até as duas da manhã Aqui que eu perdi aquele gostoso É aqui que eu perdi aquele gostoso Vamos ver se nós achamos ele agora Aqui que aquele bonitão escapou, cara Venha, bonitão Venha que eu tô te procurando Faz dias Matheus Bateu, é, ó É, já era pra ter saído um já, hein Uma hora que eu tivesse boa Ó Bem na hora que eu falei, rapazada Bem na hora que eu falei Aí eu não tenho coisa Triconildo E aí, corzinha Essa corzinha é Essa corzinha é Olha aí, rapaziadinho Triconildo Triconildo Saiu um já, hein Só pequenininho É, cabarão artificial Mandar pra vida, rapaziada Jogar ali que ele tá com fome Rapaziada Começar a gravar já Que o menino já sentiu As batidas da hora É, a gente faz assim agora Bateu, já começa a gravar Aí faz aquele Efeito GoPro Começa a gravar Demorou pra bater, ó Mas já saiu Nosso parceiro João tá ali Tá aí Fazer o vídeo da Da soltura Do cara aí, ó E foi embora Que venha mais em mais Vai pra vida, menina Que venha mais em mais